E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito mais do que insano. É galera, tá funcionando, ou seja, continua funcionando, é o glitch da gente estar pegando a tunagem do Avenger do Amigo. Ou seja, toda a tunagem que o Avenger do Amigo estiver, obviamente, que a gente vai estar obtendo essas melhorias. Presta atenção no meu Avenger, que está com a estampa dólar, sensacional, com rodas mods e tudo mais, tá galera? Mas, enjoei um pouco da dólar e resolvi renovar. Ou seja, vou estar pegando uma nova estampa e uma nova roda para o meu avião, o meu Aventador, o meu Avenger. Exatamente. Tá galera, então, o meu parceiro, o baiano terrorista, vai estar me doando essas melhorias. Ele criou a sessão de convite e me convidou. E eu vou estar mostrando a parte dele aí, tá? Ele vai entrar para dentro do Avenger, dentro do complexo dele, obviamente, tá galera? Assim que ele entrar lá dentro, ele vai abrir o menu de interação e vai estar vindo aqui em gestão do complexo e vai estar me convidando para fazer parte aqui do complexo dele. E aí, ele cancela, tá? Vai dar a opção de seta para a direita ali, tá galera? Ele coloca a seta para a direita, vai entrar neste menu, tá? Ele cancela novamente com bolinha e vai ficar aqui em cima de sair do veículo. Por exemplo, esta é a parte do amigo. Somente isso, tá galera? Ele não precisa fazer absolutamente nada. É só convidar para o complexo e sair do veículo, beleza? Vai ficar em cima do veículo ali, me aguardando chegar aqui, tá bom? Agora, eu preciso ir lá para o meu bunker, tá galera? Porque tudo começa lá no meu bunker, tá? Eu preciso ter uma fágio lá dentro do meu centro de operações móvel, beleza? Então, já vou dar um corte aqui rapidinho e já volto com vocês lá do bunker, rapaziada. Chegando aqui no bunker, como eu tinha dito, a gente precisa ter o centro de operações móvel e no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. E aqui dentro, a gente precisa ter uma fágio, tá galera? Pode ser qualquer fágio aí de qualquer garagem, não importa, tá bom? Agora, o baiano está lá no complexo dele, vai me enviar o convite aqui, ó, de complexo, tá? Eu vou abrir o telefone, vou ficar em cima do convite dele, tá? Vou abrir aqui, ó. E agora, galera, ó, triângulo para andar até a fágio, tá? Assim que ele assentar aqui, galera, ó, eu aperto o X para confirmar e começo a apertar R2. Foi muito rápido, então vamos lá, ó, triângulo para andar até a fágio. Na hora que ele for sentar, eu confirmo o convite e aperto o R2, ó, e fico pressionando o R2, tá galera? Até a gente spawnar lá no complexo do amigo, beleza? Se demorou assim, galera, é porque deu certo de primeira, então é assim que tem que ser. Então, galera, like no vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam se você não é inscrito. Tô aqui, galera, já respawnado no complexo do amigo baiano terrorista. Presta atenção na criança do camarada. É o Avenger com estampa da moeda, rodas mod, ou seja, psicodélica. É um avião muito psicodélico, podemos dizer assim, tá galera? Bom, percebam-se que o baiano já está lá dentro da cabine, do jeitinho que eu mostrei em cima de sair da aeronave. O que vai acontecer aqui, galera? Eu vou apertar triângulo para tocar na porta. Assim que eu tocar na porta, o baiano vai sair do Avenger, tá? Começou a subir a escada, então eu vou começar a apertar triângulo X e seta para a direita. Ó, vou colocar em câmera lenta, vamos nessa. Triângulo, bati na porta, o baiano sai do avião. Começou a subir aqui, ó, triângulo e X e seta para a direita sem parar, tá galera? Seta para a direita e X e triângulo ao mesmo tempo até abrir o menu aqui, galera, ó, de modificações do Avenger, ó. Assim que abrir o menu, rapidamente eu venho em blindagem, escolho qualquer blindagem aqui, confirmo em cima e a gente é expulso rapidamente. Isso é muito rápido, tá galera? Eu coloquei aqui em câmera lenta, tá? Mas é muito rápido. Mas é fácil, tá galera? Então, agora, é, o meu Avenger já está pronto. Então eu vou lá para fora e vou mostrar para vocês que deu certo. Quero aproveitar e mandar um forte abraço para a Roberta Seixas, a esposa do meu parceiro, é, baiano terrorista. O Vinícius Emanuel, também o Wi-Fi Gamer, meu parceiro de sempre. E também o Bruno Bad Player, é o novo parceiro aí do canal, tá galera? Faz uma visita aí que o link do canal dele já está aqui abaixo do vídeo, beleza? Presta atenção aí, rapaziada, que insano do meu novo Avenger de roupas novas. Olha aí que sensacional e insano esse glitch. Galera, muito fácil e funcionando. A Rockstar, é, eu acho que ela não tira esse glitch mais. Então, se você não se inscreveu até aqui, inscreva-se aí no canal Capitão Caverna 74 e acione o sino para receberem todas as notificações do YouTube. Quer fazer parte também do comando do Capitão? Então clique no link abaixo do vídeo e na capa do canal. Aproveite e se inscrevam também na nossa comunidade, ok? Lá na PSN. Obrigado, meu parceiro baiano terrorista e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.